Sejam todos muito bem-vindos à Certiforme, Escola de Formação Prática. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou economista e contabilista certificado, diretor-geral da Certiforme, formador em Contabilidade, Fiscalidade e Finanças Empresariais. Sou formador desde 1996 e a Certiforme é uma entidade que foi fundada no ano de 1999. A Certiforme é certificada pela DGRT e somos certificados em 13 áreas de formação pela Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho. Hoje venho fazer a apresentação do curso de Prática Fiscal, ou curso Prático de Gestão Fiscal. O curso Prático de Gestão Fiscal é um curso que se enquadra na área de Certificação 344, as Ciências Empresariais, a Contabilidade e, mais especificamente, a Fiscalidade. Esta formação, a formação em Gestão Fiscal, vai ser ministrada no sistema de e-learning. Antes de descrever um pouco o sistema e de vos apresentar a plataforma de e-learning da Certiforme, vamos fazer uma breve abordagem sobre o curso de Gestão Fiscal. Esta formação é uma formação constituída por 40 horas, envolve matérias relacionadas com o IRS, a TSU, que é a Segurança Social, o IRC e o IVA, e sendo uma formação constituída por 40 horas. É uma formação válida para, precisamente, o cumprimento das 40 horas de formação contínua, de acordo com o Código do Trabalho. O Código do Trabalho prevê que os trabalhadores façam 40 horas anuais de formação certificada e um curso de 40 horas cumpre, precisamente, o número de horas que as entidades patronais deverão proporcionar aos seus trabalhadores. O curso vai ser ministrado ao abrigo do Orçamento Geral do Estado para o ano de 2020. Sendo, a certa forma, uma entidade certificada pela DGRT, na área 344, Ciências Empresariais, Contabilidade e Fiscalidade, é uma das 13 áreas da nossa certificação, e sendo emitido um certificado de formação através da plataforma Sigo, Este curso cumpre os requisitos do Regulamento de Formação Contínua, também da Ordem dos Contabilistas Certificados, para atribuição de créditos de formação. E quem é contabilista certificado, esta formação permite a obtenção de 40 créditos, que também são, precisamente, o número de créditos anuais necessários aos contabilistas certificados. Atualmente, o contabilista certificado terá que entregar o certificado de formação Sigo à própria Ordem dos Contabilistas Certificados, através da sua pasta de contabilista certificado, e tal deverá acontecer até ao dia 31 de março do ano a seguir ao qual a formação foi realizada. Trata-se de um curso de formação iminentemente prático, que visa dotar os participantes de conhecimentos ao nível do sistema fiscal português, da técnica e prática fiscal e dos principais regimes de segurança social em vigor. Toda a formação é ministrada de acordo com as mais recentes alterações legislativas. No âmbito presencial, esta formação já teve várias edições. Na formação e-learning, nós transpusemos toda esta formação para a vertente e-learning, sendo que a vertente e-learning está composta por uma série de recursos didáticos e pedagógicos que visam promover e facilitar a aprendizagem dos nossos formandos. Desde várias horas de vídeos de gravação, de vídeo-aulas, de casos práticos resolvidos através de vídeo, passando pelos manuais, pelos slides, pelos textos, pelos casos práticos, que vão poder aceder na respectiva plataforma. Antes de consultarmos a plataforma, vamos apenas fazer uma breve abordagem ao conteúdo programático do curso. De uma forma prática, sempre através de breves exposições e de vários casos práticos, o curso faz uma abordagem do sistema fiscal português, concretamente, o Imposto sobre o Rendimento IRS, uma introdução geral ao Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, as várias categorias, a determinação do rendimento coletável, as garantias gerais dos contribuintes, benefícios fiscais que se aplicam e a resolução de vários casos práticos de aplicação. sendo que é na resolução dos casos práticos que o curso será sempre mais desenvolvido, uma vez que nós, através dos casos práticos, vamos fazendo o desenvolvimento dos temas, tema após tema. Os casos práticos, eles envolvem a resolução de situações concretas, de contribuintes, de agregados familiares, de declarações modelo 3 e anexos, de cálculo do imposto, ou a pagar ou a receber, e também de várias questões previstas na lei que podem conduzir o contribuinte ou o agregado familiar, no âmbito do IRS, a uma poupança fiscal, caso ele opte pelas respectivas escolhas que mais o vão beneficiar, do ponto de vista da economia fiscal, ou da poupança fiscal. Quando os contribuintes estão a fazer o preenchimento da declaração modelo 3, em determinados anexos, eles são confrontados com opções. Uma opção significa que existem, pelo menos, dois caminhos e que nós temos que optar por um deles. E, claro, que os caminhos, eles conduzem a valores de imposto completamente diferentes. Então, aqui, são estudadas as simulações e quais serão as melhores opções para os contribuintes. Neste módulo de IRS, também é dado o estatuto do residente não habitual e também o enquadramento dos não residentes. O módulo de IRS é ministrado na base dos residentes, dos não residentes e também o estatuto do residente não habitual. Todo o módulo é dado em conformidade com o Orçamento Geral do Estado para o ano de 2020. Depois temos os regimes de segurança social. O regime dos trabalhadores dependentes, o regime dos trabalhadores independentes e dos empresários em nome individual e sempre conforme com as mais recentes alterações no domínio da segurança social e, neste módulo, é também feita uma abordagem à chamada entidade contratante. Um desenvolvimento do regime dos trabalhadores dependentes, os vários enquadramentos de segurança social, situações respeitantes a reduções de taxas e isenções de segurança social aplicáveis às empresas em determinadas circunstâncias e, depois, no âmbito dos trabalhadores independentes, o atual regime dos trabalhadores independentes, como é que os trabalhadores independentes veem a sua segurança social calculada pela segurança social na base da sua declaração trimestral, situações de isenções de segurança social, acumulação de trabalho dependente com trabalho independente, como é que funciona, em que circunstâncias é que pode haver isenção e fazemos aqui também vários casos práticos para que estas matérias sejam devidamente compreendidas nas suas diversas vertentes. Segue-se o IRC. No IRC, as matérias estão relacionadas com a incidência do imposto, isenções, a determinação da matéria coletável, as taxas que se aplicam, a liquidação, o pagamento, benefícios fiscais em vigor, as garantias dos contribuintes, o estudo detalhado da Declaração Modelo 22, que é a declaração que as empresas terão que entregar à autoridade tributária, e a resolução de vários casos práticos, que não só utilizarão a Declaração Modelo 22, como também utilizarão a IES, que é a Informação Empresarial Simplificada. Todo o módulo com base no Orçamento Geral do Estado para o ano de 2020. Uma atualização em IRC 2020. Aproxima-se a entrega da Declaração Modelo 22, e, consequentemente, este curso vai incidir no preenchimento dessa mesma declaração, aqui no módulo do IRC. O curso, depois, tem a vertente do IVA. O IVA é um dos impostos mais complexos no sistema fiscal português, particularmente devido às relações de uma empresa com o exterior, quer seja na União Europeia, quer seja fora da União Europeia, no âmbito das transmissões de bens e das prestações de serviços. E, neste curso, é ministrada toda a relação da empresa portuguesa com o exterior, tanto no âmbito das transmissões de bens como no âmbito das prestações de serviços. Assim como, obviamente, as operações internas e também as operações com os Açores e com a Madeira. De toda a matéria que é desenvolvida ao longo da formação, vamos ter vários casos práticos resolvidos em sistema videoaula que são sempre acompanhados não só pela resolução, não só pelo desenvolvimento a nível de justificação legal da resolução, mas depois tudo é feito através do preenchimento das declarações que são entregues à autoridade tributária. No caso do IVA, a declaração periódica do IVA, também a declaração recapitulativa e anexos que são trabalhados neste curso. Nós, para fazermos a resolução dos casos práticos, utilizamos muito o portal das finanças, particularmente na sua área de serviços, onde encontramos, entre muitas situações, as declarações fiscais que as empresas terão que entregar. E é utilizando o portal das finanças e software que o portal das finanças também disponibiliza nas áreas de downloads que nós fazemos no âmbito da resolução dos casos práticos. Claro, depois de uma análise detalhada em termos legal dos respectivos casos práticos, é através do próprio portal das finanças, claro, numa ótica de simulação, obviamente, que nós preenchemos as diversas declarações que envolvem o curso, especialmente a declaração do IVA, a declaração modelo 22, as declarações de IRS, também fazemos uma abordagem à informação empresarial simplificada, obtendo através do software que a autoridade tributária disponibiliza e fazendo um preenchimento offline para que os formandos possam ter uma formação o mais aproximada possível da realidade que encontram no mercado de trabalho. No âmbito do IVA, nós fazemos também uma abordagem à questão do IVA de caixa e fazemos no âmbito do IVA um especial trabalho sobre as regras de localização das operações que é uma das matérias fundamentais do IVA. Saber localizar uma transmissão de bens, saber localizar uma prestação de serviços, significa determinar em que país, em que estado é que o imposto terá que ser pago. E como este curso faz uma abordagem muito forte à área internacional, ou seja, às relações da empresa com o exterior, quer do ponto de vista de transmissões intercomunitárias, ou de aquisições intercomunitárias, ou de exportações, ou de importações, isto nas transmissões de bens, ou no âmbito da prestação de serviços, aquisição ou prestação para a União Europeia, ou fora da União Europeia, as regras de localização são bastante estudadas neste curso e também, particularmente, pelas operações com os Açores e com a Madeira, as regras de localização revestem de especial importância em Portugal, porque Açores e Madeira, como vai ser aqui estudado no curso, têm taxas de IVA distintas do continente. E, consequentemente, para sabermos que taxa é que vamos aplicar na operação, nós temos que saber também aplicar a localização das operações, especialmente o estudo detalhado do artigo 6º do Código do IVA. Esta formação destina-se a todos aqueles que pretendam formação prática em fiscalidade, de forma a poderem aplicar os seus conhecimentos nas empresas, de forma a estabelecer um elo de ligação para o mercado de trabalho, daí a nossa formação terá esta índole iminentemente prática. A formação será administrada por mim. Concebi todo o curso. Este curso já é dado há muitos anos no sistema de formação presencial e agora eu concedi o curso todo para o sistema de e-learning, sendo que o sistema de e-learning, da certa forma, não é disponibilizar aos formandos materiais em PDF e testes. Absolutamente nada disso. O e-learning, da certa forma, tem uma fortíssima composição de vídeos, de explicações através de vídeo-aulas. Toda a resolução dos casos práticos é feita através do sistema de vídeo-aula. E todas as questões que os formandos pretendam fazer, poderão fazê-las através do e-mail que eu já vou mostrar. Como referi, esta formação é certificada. Ela permite 40 horas de formação contínua obrigatória nas empresas anual e também para os contabilistas certificados, corresponde precisamente às 40 horas anuais de formação, porque o curso é constituído por 40 horas e a Ordem dos Contabilistas Certificados atribui um crédito por cada hora de formação. Logo, um curso de 40 horas atribuirá 40 créditos aos contabilistas certificados, como já referi. Até ao dia 31 de março do ano seguinte, terão que, através da sua pasta de contabilista certificado, fazer chegar à ordem em PDF o certificado de formação que, de certa forma, vai emitir através da plataforma Sigo. No nosso site, nós temos as regras de funcionamento dos cursos em e-learning. Uma vez o formando inscrito através da nossa ficha de inscrição e, uma vez feito o respectivo pagamento, terá acesso à nossa plataforma de e-learning. Eu agora vou passar a mostrar a plataforma de e-learning da certa forma para que possam ver como é que esta formação está organizada. Vamos, então, ver o curso prático de gestão fiscal na plataforma de e-learning da certa forma. Quando fizer a inscrição e quando a inscrição estiver validada, vai receber as credenciais para entrar aqui na plataforma. Terá que fazer o login, escrever o seu e-mail como nome de utilizador ou e-mail, aqui será o seu e-mail, que colocará na ficha de inscrição, e foi-lhe atribuída uma palavra passe que irá ser enviada para o seu e-mail. Coloca a palavra passe, faz o respectivo login e vai ter acesso ao curso prático de gestão fiscal IRS, ou, neste caso, IRS, IRC e IVA. Nós, neste momento, já temos um conjunto muito abrangente de cursos que estamos a ministrar no sistema e-learning e este curso é um curso que terá o seu início através do módulo 1 e aqui estão os materiais já todos disponibilizados para as diversas matérias que fazem parte do curso. Como é que tudo isto funciona? Funciona da seguinte maneira. Vamos, por exemplo, exemplificar o módulo de IRC e de IES. Em primeiro lugar, temos um vídeo de apresentação ao módulo. Seguidamente, um vídeo sobre o primeiro manual do módulo e o primeiro manual sobre o IRC conforme o Orçamento Geral do Estado para o ano de 2020. Eu vou aqui ao topo do manual. Todo este manual será explicado em videoaula, ponto a ponto. E neste tipo de formação, nós temos que fazer o seguinte. Temos que visualizar os vídeos, que são vídeos muito detalhados sobre as matérias. E depois de visualizarmos os vídeos, na parte final, quando se concluir a visualização dos vídeos, bem como os próprios materiais, na parte final, quando nós chegarmos ao final, eu vou já aqui para o final, nós temos que fazer marcar como concluído. Não significa isto que não possamos voltar a ler o manual e a visualizar aquele vídeo. No entanto, ao marcarmos como concluído, estamos a dar informações à plataforma que aquela etapa está concluída e, portanto, serão acrescentados pontos ao nosso percurso formativo, que vai ter que alcançar 100% de percurso formativo para que nós possamos emitir o respectivo certificado de formação. Quando nós chegamos ao final do manual, temos a apresentação dos slides, fazemos também um estudo das várias rúbricas que compõem o balanço e a demonstração dos resultados, que são fundamentais para conseguirmos perceber como funciona o IRC. O IRC é um imposto que necessita, para ser compreendido, de conceitos de contabilidade e, portanto, neste curso nós damos os conceitos de contabilidade necessários para se poder compreender o funcionamento do imposto e, como podem verificar, a resolução dos casos práticos é toda feita em sistema de vídeo, em sistema de vídeo-aula e são vários vídeos que suportam o curso. Quando é concluído o último tema, por exemplo, do modo do IRC, que tem a ver com a fiscalidade das viaturas em 2020, este é o último dos temas, em que fazemos uma abordagem de como em 2020 estamos com tributações autónomas, com dedução de IVA em termos de viaturas ligeiras de passageiros, fazemos a marcação como concluído e vamos ter acesso ao teste de avaliação ao primeiro módulo. É um teste de escolha múltipla em que, uma vez concluído, passará para o módulo seguinte. O módulo seguinte será o módulo do IVA e vai seguir rigorosamente a mesma estrutura. Ou seja, uma abordagem através de aulas, vídeo-aulas, manuais para suportar e desenvolver tudo o que nas vídeo-aulas é dito, é ensinado, e vários casos práticos também resolvidos em sistema vídeo-aula. Depois temos um teste de avaliação ao respectivo módulo. Podem ver que são dados vários temas de âmbito internacional, como operações triangulares, importações e exportações, regras de localização, o regime de IVA de caixa, e, portanto, as regras de localização é uma das matérias fundamentais aqui neste módulo do IVA. Concluído, este módulo segue-se para o IRS e a Segurança Social. Este é um módulo que também está composto por um conjunto de vídeos de apresentação aos respectivos manuais, de vídeo-aulas, de textos e depois de vários casos práticos em sistema de vídeo-aula, resolução dos casos práticos, até culminar com o teste ao módulo de IRS e de Segurança Social. O teste é formado por um conjunto de questões de escolha múltipla. Uma vez concluído o teste, o formando terá acesso ao seu certificado de formação profissional. o teste é um teste de escolha múltipla sobre as matérias dos módulos. Cada módulo tem um teste e esse teste permite ao próprio formando ter exatamente um nível de consciência de como é que decorreu o seu percurso, o seu processo de aprendizagem. se o formando não conseguir cada teste é constituído por 10 questões e 10 questões de escolha múltipla e para passar digamos que no teste terá que acertar em 6 pelo menos. É fácil de acertar às questões caso o material tenha todo sido devidamente estudado e percorrido. Entre manuais e vídeos o teste depois é extremamente acessível quando o formando efetivamente faz todo o percurso e é para isso que o formando se inscreveu. mas se o formando por exemplo não conseguirá a primeira as 6 questões corretas fará o segundo teste e o formando tem sempre o feedback relativamente ao seu percurso e ao seu nível de aprendizagem. No final disto todo existe o inquérito de avaliação à formação realizada pelo formando. Aqui é a sua vez de avaliar todo este percurso formativo quanto à qualidade dos materiais à qualidade dos vídeos à qualidade da própria plataforma ao tempo de resposta às suas questões enfim uma série de parâmetros para poder avaliar a sua a sua opinião é importante para poder avaliar o seu percurso formativo e para poder dar a sua opinião sobre aquilo que lhe foi dado neste curso e é muito importante para nós a sua opinião por isso nós analisamos sempre este inquérito de avaliação nos vários parâmetros que o formando avalia a entidade e quanto ao seu nível de satisfação porque o nosso objetivo é contribuir para o sucesso profissional pessoal dos nossos formandos mas nós próprios estarmos sempre em melhoria contínua todos estes materiais no caso concreto da documentação em PDF eles fazem parte dos arquivos os arquivos aqui temos 142 itens nos arquivos para que ao longo do curso possa copiar todo este conjunto de materiais para o seu computador nomeadamente os que estão em PDF copiar para o seu computador porque para fazer esta formação vão-lhe ser concedidos 90 dias sim esta formação é uma formação um pouco prolongada são concedidos 90 dias e quando terminarem os 90 dias deixará de ter acesso à plataforma no entanto e eu estou sempre a frisar esta questão se necessitar de mais tempo para fazer a formação ou seja se findos os 90 dias por alguma razão não conseguiu chegar ao último dos testes que fará com que tenha uma conclusão ao nível de 100% nós concedemos mais tempo tem que nos enviar um e-mail e nós concederemos mais tempo para que possa de facto concluir o seu percurso formativo porque esse também é o nosso interesse nós pretendemos que os nossos formandos se inscrevam nos cursos mas que percorram todos os percursos formativos e cheguem ao fim para que no fim possam ter acesso ao seu certificado de formação emitido pela plataforma Sigo e através de todo o percurso formativo e dos testes que fizeram tenham um elevado nível de aprendizagem nas respectivas matérias agora como referi os arquivos podem ser copiados para o seu computador no que diz respeito à documentação em PDF para que depois mais à frente quando a formação estiver concluída possa sempre ter consigo os materiais do curso para que os possa vir novamente a consultar mesmo depois do términos da respectiva formação fica então assim apresentado o curso de gestão fiscal um curso de fiscalidade iminentemente prático que visa dotar os nossos formandos de conhecimentos ao nível de IRS de segurança social de IRC e de IVA conhecimentos para serem aplicados no dia a dia no âmbito profissional e para que tenha no final desta formação um conhecimento de como funciona a fiscalidade em Portugal nos seus diversos impostos e nos principais impostos e tenha também em mente todas as obrigações que as empresas terão que cumprir e os prazos para o cumprimento das mesmas obrigações saber saber exatamente o que é preciso fazer e saber também utilizar o próprio portal das finanças para o cumprimento dessas mesmas obrigações existem obrigações que na empresa qualquer responsável as pode cumprir existem outras que são da exclusiva responsabilidade do contabilista certificado o que não significa que quem não seja contabilista certificado não possa também ter conhecimento sobre fiscalidade e sobre as obrigações fiscais e sobre o código do IRS o código do IVA e o código do IRC portanto esta é uma formação que se estende a todos aqueles que queiram efetivamente conhecer a fiscalidade em Portugal fico muito grato por terem visualizado este vídeo aqueles que se vão inscrever ou que se venham futuramente a inscrever desejo que tenham uma excelente experiência formativa estou certo que sim foi para isso que o curso foi concebido que tenham no final desta formação efetivamente um conjunto de ferramentas práticas que lhes permitam enfrentar com mais confiança o dia a dia do mercado de trabalho o dia a dia da empresa que para por exemplo os estudantes este curso funciona como um elo de ligação entre aquela formação mais teórica do ensino superior e este tipo de formação mais prática em que as matérias não são dadas de uma forma tão teórica claro que são sempre feitas apresentações mas aqui são feitos fundamentalmente casos práticos e muitas matérias são aprendidas mesmo a resolver os casos práticos e que com este curso consigamos contribuir para o sucesso profissional dos nossos formandos e por consequência também para o seu sucesso pessoal porque é esta a missão da certa forma mais uma vez muito obrigado por ter visualizado este vídeo o 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